Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Adão Coimbra. Olá companheiros, peguei a primeira Harley Davidson, gostei, até chegar na minha Fatboy 2013, comprada semi-nova em 2015, de lá passaram-se oito felizes anos na marca. Anunciei a minha Fatboy, tenho em mente a Vestron 650XT ou a BMW G650GS, ou até mesmo a CB500X da Honda. Valeria a pena num rolo, numa Super Teneré 2012, com 40 mil quilômetros rodados? Cara, a melhor sensação que tive numa treia até hoje, e olha que experimentei quase todas do nosso mercado. Forte abraço, Coimbra, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Pessoal, antes de comentar aqui e responder a pergunta do Adão Coimbra, gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal, acessem chicosepulveda.com.br, me sigam também lá no Instagram, arroba chicosepulveda, peço que já deixa logo o joinha aqui no vídeo, e verifica se você continua inscrito aqui no canal. O YouTube tá tirando a inscrição de várias pessoas, então dá uma olhadinha aí rapidinho, pra ver se vocês continuam inscritos no canal, também aproveita e já deixa logo o like, peço também que se você puder, seja membro do canal. Adão, seguinte, entendo aí que você quis fazer a migração aí, pra trail, eu acho que é uma coisa até um pouco natural, depois de um tempo aí, você somente com uma custom, você acaba querendo um pouco mais de conforto. Por isso que eu tenho uma custom e tenho uma trail, ou uma crossover na realidade, porque eu quero manter os dois mundos, eu não quero deixar de ficar com uma custom, e a diversão de uma moto custom, galera, moto custom é a diversão pura, mas realmente uma moto mais alta, ela acaba dando mais conforto aí, no decorrer do tempo, eu acho que talvez tenha sido essa, a visão aí do Adão, na hora de migrar de uma custom, pra trail. E aí vamos lá, suas opções, ele coloca aqui uma V-Strom 650XT, uma BMW G650GS, ou uma Honda 500X, sendo que por último, ele fala aí, qual seria a minha opinião, numa Super Teneré 2012, com 40 mil quilômetros. Eu descarto a Super Teneré, por quê? Eu já fiz o test ride com uma 2012, e achei um mastodonte, uma moto muito pesada, e aí eu acho que a moto, acho a Super Teneré, e ela não mudou muita coisa, em relação a design, pelo menos, e a própria ciclística, nada mudou, de 2012 até agora, então, é uma moto aí, que vale muito a pena, pelo fato dela ser confiável, mas cara, eu acho que ela tem um consumo, muito excessivo, é opinião minha, tá pessoal, ele tá pedindo a minha opinião, então eu vou dar a minha opinião, em relação a Super Teneré. Eu não teria essa moto hoje, eu vejo outras opções, muito mais interessantes, menos é mais, sabe Adão, menos é mais, eu acho a Super Teneré, muito pesada, muito grandona, é uma moto que distoa muito, da proposta, de cada vez, miniaturização, dos motores, motos mais leves, e mais potentes, eu vou dar exemplo, da própria Triumph Tiger 900, que me impressionou muito, o tamanho da moto, como ela tá mais diminuta, como ela tá mais leve, motor mais compacto, e é uma moto, de 900 cilindradas, muito potente por sinal, e com muita qualidade, então eu entendo, que cada vez mais, as montadoras, estão percebendo, que as motos, devem ficar mais leves, mais eficientes, mais, mais econômicas, e com até, com até, muito conforto, e eletrônica, e aí cara, eu não acho, que seja muito válido, você pegar uma moto 2012, uma moto mais antiga, a quilometragem dela, tá, eu não vou dizer, que é muito rodada, até porque, o perfil da moto, é pra rodar bastante, ela tá com a quilometragem, ok, acredito, que seja uma moto saudável, né, uma moto que, tem aí, se ela foi, bem cuidada, e teve manutenções preventivas, esses 40 mil quilômetros, são, muito bem rodados, mas a questão, é o custo, você manter, uma, uma, super teneré, desse ano, não acho válido, acho que você vai ter, um pouco de dor de cabeça, principalmente, na hora, que as peças começarem, a, você precisar, começar a trocar peças, de uma moto, tão antiga assim, a mesma coisa, eu digo, em relação a, G650 GS, que aí, vamos já, para outro patamar, uma moto mais leve, mais econômica, ela é econômica assim, confiável, motor hotaxi, muito bom, você sabe, que eu sou fã, dessa moto, eu vejo muitas vantagens, mas aí, ela acaba caindo, no mesmo problema, da, super teneré, que é a questão, do, do custo, de manutenção, a, G650 GS, eu estou falando, porque você está me dando, outras opções, tá, então, eu estou seguindo aqui, a sua linha de pensamento, não quer dizer, que eu não posso indicar, G650 GS, em outras situações, tá gente, mas seguindo aqui, a linha do Adão, e da necessidade do Adão, eu estou fazendo, a minha, a minha sugestão, tá, então, eu acho que a, G650 GS, da BMW, ela acaba caindo, no mesmo problema, da, super teneré, que é o valor de manutenção, que vai ficar alto, vai ficar salgado, é uma moto aí, que eu acho que você, vai achar aí, uma 2012, né, eu não sei nem se tem 2014, dessa moto, acho que tem, acho que tem, você acha uma versão certão aí, super completa, entre 20 e 24 mil reais, que é um valor, é um valor bem interessante, para essa moto, lembrando, é um motor monocilíndrico, vibra em altas rotações, dá para você ter, uma velocidade de cruzeiro aí, de 120 km por hora, tranquilamente, dá para você rodar, com garupa, de forma confortável, dá para fazer viagens longas, mas, e é econômica, mas, preço de manutenção, se quebrar uma peça dessa moto, cara, você vende um rim, então, muito, tem que, tem que observar, todo, tem que, tem que observar, the big picture, né, o contexto, né, eu indicaria essa moto, para outras situações, se o cara tivesse, olha, eu tenho esse orçamento aqui, limitado a tal, e eu quero uma moto trail, aí sim, eu indico essa moto, mas, no teu caso, cara, que você está aí, com possibilidade de pegar, uma Vestron 650 XT, ou uma Vestron, desculpa, uma CB500X, pô, cara, então, eu descarto, a BMW G650 GS, porque cai no mesmo problema, da Super Teneré, 2012, 1200, 2012, então, é o preço de manutenção, não vale a pena, e aí, vamos lá, Vestron 650 XT, você não falou, se seria zero, ou usada, eu entendo, que essa versão, 650 XT, você deve achar, 2018, né, 2018, para as atuais, se você for pegar, 2018, 17, 18, a 2020, beleza, cara, eu não vejo problema nenhum, você vai ter uma moto aí, que tem um consumo, não é tão econômica, ela vai fazer até 24 km por litro, na rodovia, ela tem um motor extremamente confiável, motor bicilíndrico, motor de baixa manutenção, baixa manutenção, não quer dizer valor de manutenção, ela dá pouca manutenção, se você fizer as manutenções preventivas, o motor não quebra, a moto não dá problema, não dá dor de cabeça, assim como as outras que eu estou falando também, todas as que você citou aqui, são motos extremamente confiáveis, mas aí quando a gente fala de valor de manutenção, a Suzuki acaba tendo um valor mais interessante do que a Yamaha, e Yamaha Super Teneré, e do que a BMW G650GS, a Vestron 650, ela dá também coisas que as outras, que no caso, a G650GS, não dá, que é controle de tração, no caso da Super Teneré 1200, eu confesso que eu não lembro se essa versão tem controle de tração, acredito que sim, acredito que ela já tenha controle de tração, mas ela já não tem tantas opções, de configurações, de ajuste de suspensão, como as últimas já tem, mas vamos lá, eu acho a Vestron 650XT, extremamente interessante para a sua proposta, para você poder ter aí, conforto, segurança, confiabilidade, e principalmente custo-benefício, mas sinceramente cara, entre uma Vestron 650XT, e o custo-benefício, e a qualidade de construção, e o valor de manutenção, de uma Honda CB500X, é muito superior, e aí lembrando, essas motos, essas últimas que eu estou orientando, elas não são trail, não são, elas são crossover, então elas tem aí, uma altura, referente ao solo, mais baixa, são motos mais baixas, e aí bem diferente, de uma G650GS, que é uma trail, e de uma Super Tenera M200, que também é uma big trail, aí é uma big trail mesmo, então Adão, eu aconselho que você vá de CB500X, saindo aí, da sua ideia de trail, elas não são trail, nem a Vestron, nem a CB500X, então em primeiro lugar, indico a CB500X, vai lhe dar um custo-benefício, muito interessante, é uma moto aí, que você vai poder viajar, você vai ter conforto, você vai perder aí, que você não vai ter controle de tração, isso é um ponto negativo, mas você ganha aí, no conforto, na segurança, e na economia de manutenção, e de consumo, então em segundo lugar, aí, que vai lhe dar, a segurança, de um controle de tração, em dois níveis, que é, chuva e normal, e ABS, e um sistema, de assistente de partida, que é a Vestron 650XT, que eu acho aí, uma moto, muito equilibrada, lembrando, ela não é uma trail, ela é uma crossover, ela é muito baixa também, em relação ao solo, tem que prestar muita atenção, nessas motos, em relação a quebra-mola, buraco, é uma moto, que não funciona, off-road, tá, ela não é legal, para off-road, é uma moto, on-road, é para rodar, na rodovia, tanto a Vestron, quanto a CB500X, mas são motos aí, aí voltando, para a Vestron, é uma moto, que vai lhe dar, um consumo, ok, vai te dar, uma manutenção, também ok, mas ela perde, em relação ao preço, de aquisição, e ao preço, de manutenção, então vai depender, muito do teu bolso, primeiro lugar, eu indico a CB500X, em segundo lugar, a Vestron 650X, existem outras opções, aí, mais em conta, até do que a Vestron, que é a Vestron 650, que não tem XT nada, Vestron 650, ela é mais barata, do que uma Vestron, é um pouco mais cara, do que uma CB500X, mas ela acaba também, não tendo o controle de tração, e a manutenção, é mais cara do que, uma Vestron, e do que uma CB500X, então, por isso que eu não indico muito, mas vale a pena, se você quiser dar uma olhada, então, lembrando, primeiro lugar, indicação, CB500X, depois, Vestron 650XT, e eu não recomendo, as outras duas, pelo fato da manutenção, ficar muito estourada, no orçamento, tá bom, mas galera, deixa aí a opinião de vocês, para o Adão, para ajudar o Adão, peço que vocês, podem colocar aí a moto, se vocês quiserem, porque eu acho que ele está, um pouco aberto também, para motos usadas, semi-novas, e pode colocar outras opções, aí também, lembrando galera, não vamos botar moto, muito antiga não, para também não quebrar as pernas, do Adão aí, botando a moto muito velha, que dê aí, um valor absurdo, de manutenção, tá bom, Adão, leia os comentários, porque a galera, vai te ajudar muito, abrir tua mente aí, a minha opinião, é uma, eu estou estartando aqui, e depois nos comentários, você vai aí olhar, muita opinião relevante da galera, tá bom pessoal, um beijo para vocês, peço que vocês, já deixa logo o like, quem esqueceu de dar o like, já deixa logo, aproveito para pedir, que vocês sejam membros do canal, por favor, quem puder ajudar, seja membro do canal, acessem lá o meu site, chicosepulveda.com.br, e se, me sigam, se inscrevam lá, no meu Instagram, beleza, lembrando que eu tenho live, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir, segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas, e aos sábados, live da madrugada, a partir das 23h58, um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência, e até amanhã.